Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Cicel. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui e ativa o sininho. E não se esquece de curtir e comentar esse vídeo pra poder ajudar o canal. Bom, como vocês já sabem, eu já falei pelo Instagram. Hoje a gente tá iniciando um quadro novo no canal e ele vai se chamar Ateliê com Alma. Por que Ateliê com Alma? Bom, eu queria mostrar os ateliês pelo Brasil e queria que vocês conhecessem também um pouco de cada artista que nós temos no nosso ramo. Porque aqui no YouTube a gente não consegue ter esse acesso tão facilmente. E às vezes quando a gente tem, são poucas pessoas e eu queria mostrar o máximo possível. Então com esse quadro a gente vai começar a visitar os ateliês por aí. E pra iniciar esse quadro, com o pé direito eu convidei uma pessoa muito especial e ela tá no ramo do biscoir já há bastante tempo e eu tenho certeza que vocês vão amar. Hoje nós vamos conhecer o ateliê da Sula de Oliveira. Mais conhecida também como Sula Biscuir no Instagram. Se você não segue, ó, já vou deixar aqui o Instagram dela pra você seguir. Ela trabalha com biscoir há 17 anos no ramo de colecionáveis exclusivos e hoje nós vamos conhecer o ateliê dessa artista incrível. Eu vou chamar ela aqui e a gente já vai iniciar o vídeo. Oi, tudo bem, Sula? Oi, Camila! Ai, um prazer estar visitando o seu ateliê. Ó, me conta aí um pouquinho de você, como é que é que você trabalha, quanto tempo que você trabalha e tudo mais que o pessoal quer saber. Ó, eu já faço biscoir já faz uns... Na verdade, o meu primeiro contato com biscoir faz uns 19 anos e eu sei disso porque eu fiz uns enfeitinhos no quarto do meu filho e ele vai fazer 19 saldo e é uma coisa que eu guardei. Mas comercialmente falando, eu acho que foi uns 3, 4 anos depois que aí eu não parei nunca mais, né? Aí tomou coragem e foi, né? Foi comigo, foi mais ou menos isso também. E nunca mais larguei, né? Apesar dos altos e baixos que a gente encontra no caminho, nunca mais larguei, insisti, persisti e estamos aí. Ai, que legal! Nossa, eu tô muito alegre aqui porque você sabe que você já foi... Já foi não, você é a minha inspiração desde que eu comecei. Te assisti lá na Educar, assisti a Pathy na Educar. Foram os primeiros, assim, o primeiro contato profissional que eu tive com biscoir foi com vocês. Então tá sendo um grande prazer poder visitar o seu ateliê hoje. Vamos conhecer então? Vira a câmera pra gente poder conhecer o seu espaço. Primeiro que eu vou falar, gente, não liguei a bagunça, apesar de que eu arrumei. Não repara a bagunça, gente, tá tudo arrumado, mas ó, não repara. Isso, exatamente. Ai, ai, vamos lá. Bom, eu trabalho aqui no quarto, aqui embaixo tá bagunça, vou fingir aqui, mentira, eu vou mostrar, tá? Pode mostrar. Aqui é aquela sobrinha que a gente não sabe o que fazer, isopor, então eles ficam aqui no cantinho porque, né? Sim, são coisas grandes que ficam mais difíceis de você guardar. Mas eu já bati o olho ali naquele quadro, me fala desse quadro de tinta, pelo amor de Deus. Então, esse quadro fez muito sucesso quando eu gravei ele. É um parinel perfurado, né? Aquele de madeirinha, né? Isso, aquele de madeirinha, eu pintei de preto. Ah, você pintou. Ah, e aí aqui é lógico que a louca tirou todos os rótulos. Ah, ficou lindo. Que eu acho mais bonito. E aí, o que aconteceu com essas prateleirinhas? Um monte de gente pergunta onde eu comprei, mas na verdade foi eu que fiz. Gente, sério? É, porque, ó, o rapaz onde eu pego o MDF, ele tinha um monte dessas pecinhas aqui, ó. Ah, que maneiro. Mas isso aí é o quê? Isso é de MDF também? É de plástico? É MDF. Isso aqui é MDF, hein? Aham. Aí eu não pinto aqui. É MDF, então o que eu fiz? Eu cortei, medi, né? O tamanho certinho da tinta, ó. E foi fazendo as prateleirinhas? Caramba, que legal. Você sabe o nome desse negócio aí? Que é, às vezes, a pessoa vai querer procurar com o marceneiro. Então, na verdade, é tipo assim, era retalho. Era retalho do corte. Às vezes, a pessoa consegue até sem pagar, né? Esse tipo de retalho. Não, eu consegui sem pagar. Ah, olha só, né? Enorme. E aí, ele assim, ah, você quer? Quero. E eu fiquei com essa sacola sem pão. Não sabia o que fazer. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse... Eu comprei o painel, não sabia onde colocar as tintas. Tinta, pra mim, sempre foi muito complicado, né? E tinta tem que ser uma coisa bem visual, né? Que a gente tá ali, já pega. E aí, eu resolvi fazer. Então, eu medi tudo, né? Eu prendi, ó. Tudo que nem é colado, é preso. Com fio... Fio encerado. Sim. E aí, o que que eu fiz? Esse daqui, ele é menor, de largura, porque é pros pozinhos. Esse aqui, ele é maior, ó. Porque eu já fiz essas... Nossa, que legal. Que legal, que legal. Vai, vai falando. Se eu te cortar, não liga, não. É que eu tô impressionada, gente. Nunca... Eu achei que era de plástico. Eu não tinha ideia que era feito à mão. Muito legal. E aí, eu pintei tudo, né? Pra ficar meio coloridinho. Esse daqui também é... Sabe essas coisas que a gente vai vendo nas lojinhas de MDA e fica louca? Sim. E esse daqui não tem ainda. E aí, tem uns ganchos. Né? Eu tava fazendo uma... Esses ganchos, eles já são comprados, né? Se compra na loja, esse já é... Ganchos. Né? E aí... Na verdade, assim, eu gosto muito do painel perfurado. Por quê? Porque você pode... Qualquer coisa pode virar... É... Suporte, né? Por exemplo. Esse daqui são aquelas cestinhas empilháveis. Sim. E aí, eu coloquei, ó. Dois ganchinhos. Esse daqui é um suportinho que eu achei no... Lojinha de Ureal, sabe? Sim, sim. Também tem um pincelado. Então, assim, eu acho... Eu gosto muito porque dá pra você... Você tem tudo à mão. À vista. Porque é muito importante, né? E aí, você pode organizar da forma como você preferir. Caramba! Tô encantada com esse painel. Eu juro, juro por Deus. Eu acho que eu não imaginava que ele era feito assim. Eu achei que você já tinha comprado as peças pra encaixar. Ficou muito, muito perfeito mesmo. Adorei. Eu quis. E agora, se eu precisar de mais, não tem. Porque acabou os negocinhos. Eu sou meio sistemática, né? Sim. Tudo igual, né? Tudo igual, né? Tudo igual, então... Mas pelo menos deu pra fazer tudo isso aí. Todas as prateleirinhas. Tem gente que usa suporte de esmalte. Já dei dica pra um monte de gente também. E aí... Ou então, a pessoa se for louca igual eu, aí pega e faz. Não. Ficou muito show. Nossa, adorei. Adorei. Vamos lá. Vamos continuar vendo. Já tô de olho aqui. Né? Aqui ainda quero... Aqui não tem jeito, gente. Minha mesa, na verdade, ela é muito grande. Ela tem... Ó. Ela é daqui... Acho que ela tem 1,80. E aí faz essa curva. Né? E aí aqui fica... Sei lá. Eu vou me virando, sabe? Eu tento até dar uma organizada. Eu compro esse gaviteiro. Esse outro aqui embaixo. Mas não tem jeito. Eu ainda não gosto. É uma forma muito boa. O que é esse cavalo aí, Sula? Pelo amor de Deus. Mostra pra gente. Deixa eu mostrar pra gente. Olha isso, pessoal. Que coisa linda. Ai, meu Deus do céu. Não, gente. Como eu falei antes, lá no começo do vídeo. Ela faz umas peças, gente. Por favor. Já botei o Instagram. Vai no Instagram dela pra você conhecer o trabalho dessa pessoa, gente. Porque as coisas são muito, muito lindas. Muito bem feitas. Olha, obrigada. Com quem fala, né? Tudo bem. Ai. Não, gente. Eu fico babando nos seus trabalhos. Você sabe. E aí, assim. Eu tenho ferramenta. É uma coisa que eu tenho, sabe? Tara, assim, por ferramenta. Eu adoro demais. Nem uso. Essas daqui eu não uso. Eu tenho por ter mesmo. Eu falo assim. Se tem uma coleção que eu tenho nessa vida, é... Essas daqui eu não desfaço. Não uso. E elas ficam aí. E não uso mesmo. Não dá uso. Mas fica de coleção, né? Ai, eu também adoro ferramenta, gente. Não posso ver uma ferramenta. Agora. Agora, eu vi um motorzinho ali na tua mesa. Eu já vou perguntar, porque eu sei que o pessoal vai perguntar. Esse motorzinho aí é aquele de aerógrafo, né? Isso. É o compressor. Inclusive, ontem... Eu não sei quando é que vai sair esse vídeo. Né? Mas... Ontem eu comprei. Chegou. O aerógrafo. Ai, que show. E aí, na verdade, eu já tinha um aerógrafo. Eu pintava bolo. Da época que eu fazia bolo, eu não faço mais bolos, né? Agora eu só tô fazendo os personagens. E eu quero ver se eu consigo pintar as peças menorzinhas, né? Fazer uns detalhes. Então, eu consegui. E... Ah, vai. Que surpresa. É. Teve um monte de gente que falou. Ah, eu tenho vontade de comprar. Não sei o que. Eu sei o que lá. Gente, eu não sei pintar ainda. Mas vai aprender e vai mostrar pra gente, né? Ah, eu tô doida também. Fico olhando. Mas ainda não comprei um pra mim. Mas já tá lá na minha lista de adições de consumo. É o aerógrafo e aquela... Drimmel. Aquela micro-retífica. Ah, tem. Ah, eu sou doida, gente. Naquilo. É. Isso aí eu também tenho vontade de ter. Vamos ter, né? Todo mundo tem, né? Eu acho que tá na lista de prioridades aí de todo mundo. A gente fica postergando, mas fica querendo. Exato. Ah, uma hora a gente compra, né? É verdade. Aí eu deixo pegando. Esse aqui, na verdade, é um porta hot dog. Eu ganhei de uma amiga. E aí, a ideia é deixar aqui as coisas que eu mais uso. Só que... Vai deixar. E vou deixando. E aí, fica tudo em cima da mesa, jogo tudo aqui, vou organizando. Enfim, né? E aí, eu tenho essa parede aqui, que são os pedidos. Que tá uma bagunça também, ó. Eu arrumei. Vou te cortar aqui pra te perguntar. Os seus pedidos, você organiza como? Você coloca os pedidos no mês? Você marca pro ano? Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer saber como que é. Então, eu já vou ficar aqui de enxerida perguntando algumas coisas. Então, na verdade, eu ainda não... Os pedidos é uma coisa que eu ainda não consegui organizar muito bem. Eu tento, tento, tento. Todo mês que passa, eu tento dar uma reorganizada. Porque eu tô com os pedidos atrasados e eu preciso organizar. Sim. Mas eu ainda não achei uma forma bacana, igual eu achei das tintas, por exemplo. Sabe? Sim. Eu tô testando e eu não tô ainda... Não consegui ainda. Se alguém tiver alguma dica, por favor. Por favor, me fale. Dá pra gente, né? Eu tenho o meu painel aqui também que tá vazio. Acabo que eu faço lista. Eu faço a lista ali por ordem e vou tentando matar. Eu não consegui. Não consegui, não deu. E aí, aqui eu tenho o mascote que foi o Luciano que fez pra mim. Ah, conheço. É, o Luciano que é fofo criativo. Né, a gente trocou. Mostra pra de pertinho. Ó, gente. Ai, gente, que lindo. Olha a macia, né? Né, só que essas duas já viraram estrelinha. Ó. E aí, meu filhote lindo. Então, essa é a mesa aqui do lado da janela que fica praticamente de frente pro meu trabalho. Pro seu trabalho, né? Então, você fica vendo as fotos. Exatamente. E aí, aqui é a mesa onde eu trabalho. Na verdade, assim, eu prefiro trabalhar. Isso daqui, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse daqui é um piso de porcelanato. Sim. Eu tô aqui faz anos. Não sei se dá pra ver. Tô vendo. Não tem tempo. Sabe? Eu passo estilete e tudo mais. É incrível. E aí, eu só trabalho em cima disso por causa das gravações, porque ele não reflete. Sim. Né? Então, o que que eu fiz? Eu adaptei aqui a câmera, a filmadora com tripé, ó. Tipo, um negócio bem bonito. Eu já ia perguntar, porque eu falei assim, nossa, esse esporte tá maneiro, hein? Que tava todo... Agora que eu tô vendo ali que tu... Eu não posso falar muito, não. Que o meu gravador tá amarrado aqui também. Se eu mostrar... É assim que a gente vai. Os gambi da vida. Exatamente. A gente vai fazer liquidada, né? Mas aqui, ó. Tá até cheio de pó. A gente ignora, tá? Ah, não dá pra ver nada. Fica tranquilo. E aí, a ring light é uma opção muito boa pra quem... Eu trabalhava à noite e ficava escuro, minha cabeça doía, mas com a ring light fica uma belezinha de trabalhar. E aí, aqui, esse espaço vazio que eu... Lógico, eu arrumei, né? E aí, sem ficar de coisa. É aquele espaço que a gente vai colocando as coisas, né? Vai usando, vai colocando. Vai enchendo, né? Quando a gente vê, só tem um espacinho ali. E tem que arrumar depois. O que é que eu faço? Pelo menos uma vez por semana, eu limpo a mesa, né? Eu organizo. Mesmo que eu vá sentar naquele dia e trabalhar. Porque se não, vai amontoando, amontoando a bagunça. Apesar de que tá organizado mais que nem ali, aquela parte tá meio amontoada ainda. Eu não gosto daquele lado ali. Não sei ainda o que fazer. Mas é teste, né? Vendo o que a gente se adapta, como que a gente trabalha melhor. Mas sabe o que eu acho? Que não é questão de tá amontoada. Que a gente, quando a gente tá criando, eu tô vendo aí que tem várias peças na sua mesa. E a gente, quando a gente tá nesse processo criativo, não tem como. Aquilo tem que ficar ali pra gente visualizar. Pra gente deixar a imaginação fluir. Se a gente deixar escondido, não acontece. Então, assim, pra quem é artesão e quem trabalha com arte, isso é completamente normal. Eu aqui, ó. Se tu olhar no meu fundo ali, tu vai ver que minhas peças tão tudo ali pra fazer também. Não tem jeito. A gente vai colocando e deixa ali a mão. Não tem jeito. E aqui eu quero mostrar também que como eu guardo as tintas, eu tenho esse móvel aqui de MDF também. Né? Então eu guardo as tintas todas no pontinho, ó. Pra mim é mais fácil de visualizar. Aí esse móvel, assim, ó. Tem as tintas, tem dois gavetores bem grandes. Esses gaveteirozinhos pequenininhos foi você que fez também? Ah, mas é que eu fiz faz 30 mil anos. Ah, legal. Gente, as tintas tão até com óleo saindo, sabe? Rende muito, muito. É, tinta óleo dura muito. Eu tenho as minhas também, que ainda mais agora que eu já compro massa tingida, tá lá toda vida as tintas. E aí, aqui que eu quero mostrar também aqui embaixo. Porque como a mesa é muito grande, eu tenho muito espaço embaixo, né? Sim. E aí tem uma bagunça aqui. Aqui eu coloquei uma sapateira, né? Então tem umas papeladas e tal. Essa é aquela sapateira... Eu vou te... Volta lá na sapateira. Essa sapateira é aquela sapateira que a gente acha em loja de coisa de casa, não é? Isso. Exatamente. Muito legal. Muito legal. E aí aqui tem a bagunça, porque, né? Ali eu já vou mostrar pra vocês que é uma chave, eu gosto muito, mas eu quero mostrar esse gaveteiro aqui eu pedi pro rapaz fazer, de MDF. Então tem, tipo, um monte de coisa, assim, sabe? Que eu também preciso dar um jeito de pegar e organizar também. É aquelas coisas que a gente usa mais, né? Se deixa mais próximo pra poder ficar mais fácil o acesso, certo? Exatamente. E aí eu pedi pra ele fazer já no tamanho, né? Ficou um pouquinho mais baixo, mas pra mim não tem problema. Não pintei. A minha ideia é pintar, mas... MDF a gente sempre compra, né? Com aquela ideia de pintar e ficar lá, quando tu vê, ainda tá naquela cor, é assim mesmo. Bom, tem até caixa ali atrás, tá vendo? Escondida. Mas realmente ele é muito grande, assim. E aí aqui que eu quero mostrar, que é uma das partes que eu gosto muito, que é onde eu gosto muito. E as minhas referências, ó. Nossa, que show! Deixa eu pegar um aqui, da Moana. Então eu guardo por nomes, né? Não sei se dá pra ver aí. Aham, dá. Por nomes que eu digo, assim, são os que eu mais fiz, assim, de posições diferentes. E aí, como eu imprimo pra poder fazer peças... Você já deixa guardado, né? Pra não desperdiçar o papel. Olha, nossa, muito bacana, hein? Eu tenho mania de imprimir e jogar fora. Achei muito bacana a sua ideia. Eu guardo tudo, tudo, tudo. Antigamente, eu só guardava os moldes, esses moldes que eu faço aqui, ó. Sei. Que é o que eu uso pra cortar o isopor. Antigamente, eu só guardava esse com o nome e eu achei que ficou muito desorganizado. E aí... Nossa, adorei. Eu comprei esse esquema aqui e eu guardo. Porque, assim, de vez em quando, que nem o cavalo, por exemplo, né? Eu já tinha feito ele antes. Ah, sim. E aí, a referência dele, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, só pra vocês terem ideia, é coisa que eu já fiz. É tudo referência que eu já tinha em pressa. Ah, muito bacana. Achei o máximo. De novo. Isso é legal até pra você não desperdiçar papel, né? Eu confesso que aqui, quando eu imprimo, eu acabo jogando fora, porque eu nunca tive essa ideia de guardar desse jeito que você fez. Eu achei que ficou muito legal. Eu acho que vai dar ideia pra muita gente também. E no seu ramo é legal, né? Que é uma coisa recorrente. Então, você fez ali uma vez, você já tem o máximo. Adorei. Exatamente. Eu tenho um monte, ó. Por exemplo, esse aqui que tem vários, né? Por exemplo, é da Branca de Neve, que eu fiz umas peças gigantes. Então, é papelada, tá tudo contelado. Fiz os Sete Anões. Então, fica bem organizado. A minha vontade, assim, futuramente, é comprar aquele... Como que é o nome? Aquele... Aquele arquivo grande? Aquele que puxa? Aquele arquivo, hein? Ah, sim. Porque aí eu já compro um monte de coisa, né? Tanto essas referências, como, sei lá... E sabe aonde que você acha esses arquivos? Sabe aquelas... Eu não sei se aí na tua região, com certeza, Você deve ter aquele... Eu não sei se é o nome certo, ferro velho. Eu não sei se é. Mas é um lugar que vende só essas coisas, desse material. E aí você pode pegar um, que às vezes não tá, assim, muito bonito, Mas vai tá com preço ótimo e restaurar do seu jeito, Pintar do seu jeito e colocar. E não vai ser aquele preço alto, porque quando a gente vê, por exemplo, pelo Mercado Livre, Os arquivos, eles têm um preço bem pesado. E você pode fazer essa solução também, que fica muito legal. Pode virar aqui? Ou você quer ver mais alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu ver tudo, né? Você mostrou todo o seu cantinho, como que você trabalha. E, gente, a Sula tava me contando aqui, antes da gente iniciar o vídeo, Que o espaço dela, ele é nessa parede que ela mostrou pra gente, né, Sula? É um quarto, mas ela usa essa parede. E eu tava até comentando com ela que muita gente tem essa... Trabalha dessa forma, né? Tem um espaço no ambiente, que é numa parede. Então vai ficar aí o espaço pra vocês se inspirarem, né? Pra poder pegar... E que tem muita ideia, gente. Nossa, olha, eu juro que eu não esperava tanta ideia num único espaço. E, na verdade, assim, eu tô tentando enxugar ao máximo as coisas que eu tenho, menos as estecas, sem a mente não vai ficar. Não, as estecas ficam ali. Vai ter que ter um altar ali só pra ela, né? Exatamente. E aí, assim, apareceu coisa não, né? Notificação aqui. É, apareceu pra mim, aí eu tive que jogar pro alto aqui. Então, e aí, eu tô tentando enxugar ao máximo as coisas que eu trabalho, porque tem coisa que faz, assim, meses que eu tenho e na cabeça fica assim, ah, um dia eu vou usar. Só que a gente não vai usar, gente. É, não, fica ali pra meio que um souvenir, né? Que a gente fica ali olhando. E aí, eu já tô assim, deu seis meses, oito meses que eu não usei e eu tô dispensando, porque eu quero realmente enxugar e diminuir muito, assim, as coisas que eu tenho. Porque, na verdade, no fundo, como eu trabalhava com bolos, eu tinha muito cortador, eu tinha um monte de coisa, assim, de tudo, né? E eu não tô mais fazendo bolo. E aí, eu dispensei um monte de coisa. E eu quero dispensar mais ainda, porque eu tô vendo que, pro ramo que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando hoje em dia, eu não preciso de muito, na verdade. É, quando a gente setoriza pra um único ramo, a gente começa a perceber que a gente não precisa ter aquela quantidade de coisas, né? Eu tô passando agora por essa transição. E você vê que tem muita coisa que tá ali, que fica ali, que poderia ter, ser passada adiante, né? Pra outras pessoas, a gente acaba retendo aquilo. É muito bom você fazer isso. Eu espero fazer isso também aqui, porque aqui minha filha também tá tensa. É coisa que, meu Deus. A gente fala, ai, eu vou usar isso aqui um dia. Aí compra o negócio, fica o negócio ali toda a vida. Mega que é uma tristeza pra isso, né? A gente vai e compra tudo. É, se for ferramenta, eu vou comprar, é certeza. Mas, caso contrário, eu já tô tentando, assim, sabe, o máximo... Dar aquela segurada, né? Exatamente, exatamente. Ai, adorei, gente. Adorei visitar o seu espaço. Acho que a gente já viu tudo, né? Vimos tudo, conversamos. Foi muito bacana. Tem muita coisa, assim, pra mostrar, mas eu acho que... Não, tem muita coisa, sim. Não, gente. Não tem coisa pra mostrar. Vocês estão vendo o que ela tá falando? Que não tem coisa pra mostrar. Ai, meu Deus, cara. Um monte de coisa ali no ateliê não tem nada. Pelo amor de Deus. Ai, gente, eu amei. Amei cada espaço. Assim, de tudo que eu vi, esse mural pra mim ali já foi a... O mural e os arquivos foi a ideia, assim, que, nossa, nunca ia imaginar. Com certeza, muita gente vai usar isso aí. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu acho que é tão legal, assim, a ideia, porque, que nem você falou, você jogava fora, né? Eu cheguei a jogar alguns fora. E aí, eu falei, ai, tá tão legal, já tá no tamanho certinho, porque dá um trabalho do que eu colocar. Fazer as referências, né? É verdade. É, é. Pra saber, eu vou guardar tanto que tem coisas que eu imprimi, eu só fiz uma vez, mas tá aí guardadinho, né? Porque eu vou saber daqui a alguns anos se eu não vou fazer de novo. Se vai de novo, né? Ai, eu achei o máximo. Eu tenho aqui guardado só as referências dos realistas, né? Que é uma coisa muito recorrente. Realista, caricatura. Então, eu já, esses eu tenho guardado numa pastinha daquelas com transparência, pequenininha, mas a sua ideia, pra quem faz muitos personagens, eu achei o máximo, o máximo mesmo. É isso. Muito obrigada por ter deixado eu visitar o teu espaço. Eu amei, eu tenho certeza que todo mundo aí que tá assistindo vai amar também. E acho que terminamos por aqui, né? Ai, eu quero agradecer o convite. Ah, que bom. Foi um prazer. Legal, achei o máximo, assim, eu adorei demais, demais. É, eu amo seu ateliê, a forma como você... De vez em quando você faz uns stories, né? E eu fico, tipo, ai, maravilhoso, sabe? Tudo tão organizativo, tão organizativo. Mais ou menos, mais ou menos, gente. Mais ou menos que é aquela coisa, a gente organiza pra desorganizar depois, né? Vai balançando e vai indo. Exatamente. Mas faz parte, né? O importante é as pessoas entenderem que o ateliê nunca vai ficar organizado. Verdade. Então, assim, essas fotos que a gente vê pela internet e tal, é muito difícil... E é justamente esse o objetivo, mostrar o ateliê como ele é na real. E eu quero pegar ateliês também de vários artistas. Ah, às vezes a pessoa fala pra mim, ah, mas eu só tenho uma mesa. Não, você tem uma mesa, um espaço ali pra você criar. Então, você tem que pegar essas ideias, botar ali pra funcionar pra você do seu jeito. Porque é muito... É por isso que eu escolhi, até falei no começo do vídeo, dessa hashtag ateliê com alma. Porque eu acredito que cada ateliê tem ali um pouco da alma do artista, né? Ele também é uma expressão criativa do artista. Então, esse que é o objetivo, conhecer esses espaços por aí. E a gente se inspirar, inspirar uns aos outros e ir seguindo nessa corrente. E aí, a gente mostra como a gente é real, né? A gente é, tipo, muito gente como a gente, assim. Isso. É, tipo, assim, não tem nada de fantasioso. Exatamente. A gente é, tipo, a gente gente com a gente, assim. Eu gosto muito, assim, dessa pegada. É, você não viu porque eu gravei a introdução separado. Mas, no começo, eu até expliquei justamente isso. Que esse que é o intuito. A gente mostrar o ateliê como ele é na real. Como que as pessoas trabalham. Como que fica ali o ambiente. Porque, às vezes, a gente vê, poxa, uma foto pro Instagram. O Instagram, ele é muito ilusório. Ele não é aquilo ali na real, né? Então, a ideia é mostrar a realidade do artesão ali. Pra pessoa ver. Ah, não, poxa, pera aí. Não é aquela perfeição toda, né? Às vezes, a gente posta a foto aqui de um espaço. Mas o outro espaço ali, tá todo bagunçado. Se for virar aqui pra mesa da minha filha. E se a gente for postar, a gente sempre escolhe. O melhor espaço, o melhor ângulo. Às vezes, a gente tira uma foto da mesa de trabalho. A gente, eu pelo menos faço isso, né? Eu arrumo a bagunça. Só onde vai ficar a foto. Claro, gente. Todo mundo é assim. Não tem como. Ainda mais que o Instagram, ele é uma rede muito visual. Então, o visual vai estar sempre bonito, né? As pessoas vão olhar e falar, nossa, meu Deus, né? E, às vezes, na realidade, não é aquilo. A pessoa tá ali, trabalhando. É um espaço de trabalho. E é esse justamente que é o objetivo. Obrigada por ter abraçado essa ideia. Você é a primeira. A primeira, gente. Você é muito, muito especial. Eu sei que esse quadro vai, assim, ajudar muita gente. Eu tô muito feliz com isso. E isso que tá me movendo. É ajudar as outras pessoas a se inspirarem através aí da nossa inspiração. Da nossa maneira, da nossa visão do mundo. E é isso. Muito obrigada. Vamos encerrar, então? Ó. Eu adorei participar. Ai, eu também amei. Obrigada pelo convite. Imagina, adorei. Adorei demais. E eu tô doida pra ver os outros ateliês também. Ah, vai vir aí um ateliê mais lindo que o outro. Já chamei outros artesãos. Já tô convocando outros. E tô agendando pra todo domingo sair o vídeo certinho. Pra gente ir acompanhando aí. Amei. Amei demais. Então, um beijo. Muito obrigada, Sula. Tchau. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. O objetivo desse vídeo não é mostrar quem tem um ateliê mais bonito. Quem tem um ateliê mais decorado. E sim mostrar as soluções criativas que cada artista deu pro seu espaço. Não importa se você tem um ateliê grande, pequeno. Ou apenas um cantinho no canto da sala. O meu objetivo é mostrar toda a criatividade que você usou naquele espaço pra fazer ele ficar funcional. E assim, inspirar também outras pessoas que estão na mesma situação. Que tem um ateliê muito pequeno. Tem um ateliê grande, não sabe como fazer. Que soluções dá. Então, esse que é o objetivo principal do quadro. E eu espero que você se inspire com cada ateliê que vai aparecer aqui nas próximas dias. Um grande beijo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.